Já estamos ao vivo, muito bom dia para você que nos acompanha pelo Facebook da LNF, a Liga Nacional de Futsal. Hoje é quinta-feira e já estamos em uma semana mais que decisiva, intervalo do primeiro para o segundo jogo da semifinal da Liga Nacional de Futsal. Eu sou o Juliano Schmidt, sou assessor de comunicação do Jack Crona, ao meu lado o multicampeão, técnico Wanderiaco Rino, multicampeão como jogador, também como treinador, tem muita história. E essa história, um pouco dessa história, a gente vai contar que vai bater o papo nessa iniciativa da Liga Nacional de Futsal, que é justamente trazer essa possibilidade de um bate-papo com o ídolo. A gente já trouxe aqui jogadores como o Leco, também o Xuxa, o William, da nossa parte, do Jack Crona, mas temos também outros ídolos de jogadores e também de técnicos dos outros clubes da Liga Nacional de Futsal. Então a gente vai começar esse bate-papo, você pode ir mandando suas perguntas, a gente vai acompanhando por aqui também com o auxílio do Ricardo, do Pedro, lá da assessoria da Liga Nacional de Futsal. Às vezes a internet deixa um pouco a gente na mão, como aconteceu na última vez, mas a gente vai tentar fazer um bate-papo bem bacana com vocês aqui. Wanderiaco Vino, obrigado por ter aceitado esse convite, a gente sabe que essa semana é decisão, o foco maior é ali dentro de quadra, então tem que fugir um pouco dessa exposição. Mas a gente agradece por bater esse papo e também conversar um pouco com os ídolos. Bom dia, é um prazer, esse momento é um momento especial das quatro equipes que estão nas semifinais. Elas passaram a primeira rodada e agora é a segunda e mais decisiva, importante, né? E pra nós aqui, que perdemos a primeira partida, então é um momento decisivo, porque agora a primeira você podia perder agora, não pode mais, né? Então, pelo contrário, a gente precisa fazer o resultado pra poder levar a partida pra provocação. Então, uma semana decisiva e de muito trabalho. Bom, Wanderiaco, acho que talvez, nunca ninguém fez essa pergunta pra ti, né? Talvez eu seja inédito, claro que eu tô brincando, mas a gente sempre fala, né, pro treinador, principalmente que jogava, né? O que é melhor? Jogar, tá ali ou tá ali no banco de reservas, como andando naquela turma? Ah, sem dúvida que é, tá dentro da quadra, né, Paulo? Lógico que você tem as suas responsabilidades, mas o treinador, ele tem muita coisa extra-quadra, né? Não só trabalhar aqui dentro da quadra, mas fatores externos que a gente sabe que são importantes também. E que o trabalho, ele é redobrado. Ainda você tem que fazer todo o trabalho tático, técnico, da sua equipe ali. Tem o outro lado que você também tem que trabalhar bastante. E que faz parte dessa profissão também, mas que também me dá muito prazer, que eu gosto muito. E que é o que eu vivencio hoje, mas lógico que se não vem da quadra ali, tua cabeça é só no dia do treino, descansa, se preocupa com outras situações. Que não seja só de jogo, né? Falei com a dentro de quadra. Então, lógico, o prazer também, ele é bacana também, o lado externo. A quem gosta de trabalhar, a quem gosta dessas emoções, assim, e eu gosto bastante. É, e a gente sabe, e já ouviu de outros treinadores falar exatamente essa situação, né? De quem sai da quadra, do campo, pra ser o treinador. Eles falam assim, ali eu podia resolver. Aqui nem sempre eu posso, né? Tem que orientar e eles resolver lá dentro, né? Ah, mas isso aí você tem que... Mas é bacana também, né? Lógico, mas você tem que estar preparado pra essas situações. Você não pode colocar o que você jogou, o que você passou ali. Ah, eu faria desse jeito. Não, é uma outra realidade. E hoje são informações que você passa aqui. Sempre, a gente costuma falar que quem são os protagonistas são os atletas ali. São eles que vão definir, eles têm a liberdade pra... Dentro de uma ação que a gente sempre procura colocar no plano tático, técnico, a liberdade ali pra... de criar, de criar as situações, o que ele acha importante naquele momento ali, né? Uma decisão, uma tomada de decisão que é do atleta ali. Então, é... Isso aí, você tem que passar essa fase do... Do atleta, da quadra ali, não dá mais pra você ficar... A saudade deixa... Ah, já foi bom, passou. É, não fico... Só tenho as memórias do que foi lá dentro da quadra. Tem coisa muito boa, coisas que não foram tão boas também. Mas hoje a gente vive em ser outra coisa, né? A gente já venciou bastante também boas e não tão boas ali no... Sentadinho ali no banco. Mas que são situações que a gente vive. Eu procuro desvincular essa situação de jogador e treinador. Quanto mais rápido que você fizer isso, acho que o teu conhecimento, ele é muito maior. Daqui a pouco a gente vai responder algumas perguntas que já estão aparecendo já. Você pode participar, mandar essas perguntas aqui. O Flávio Luiz mandou boa sorte. O Gabriel Eduardo Vamo Foz, né? Torcedor lá do Foz também, quer logicamente chegar nessa final. Assim como, obviamente, aqui no Jack Crona. O Kevin Silva, daqui a pouco a gente vai responder essa pergunta. Que é sobre o jogo contra o Joa Sábio, que desde a quarta final de estadual. A gente vai focar um pouquinho agora na Liga Nacional de Futsal. Dá pra falar assim... Você falou de pensamento, de estudar, de... O treinador, lógico que ele tem uma preparação jogo a jogo, estudando adversário a adversário. Mas muda muito a questão de estudar um adversário numa primeira fase e estudar numa quarta final, numa semifinal, numa possível final. É redobrado ou é a mesma coisa com alguns incrementos, só para o treinador? Ah, muda tanto. É uma outra fase, né? Primeira fase você pode perder, você pode ter alguns tropeços ali, né? Agora, essa fase não te permite muito erro, né? Um matamata, são duas partidas, então o erro aí tem que ser o mínimo. Por isso que cada jogo é uma história, você estudar bastante, você ver os erros que você cometeu, as coisas boas que aconteceram, né? Você poder passar para os atletas. Eles, lógico, também têm essa noção exata de quando a gente passa para eles as informações. Mas é jogo a jogo, cada jogo é uma história, cada jogo tem uma definição, como a gente conversou. No início ali, o primeiro jogo é uma situação, só que são dois jogos, né? Só que o segundo jogo agora, nós não vamos ter o terceiro. Então, é bem focado saber que não tem retorno se você errar. Então, é minimizar os erros ali, para que a gente possa conseguir o nosso objetivo. Porque assim, é tudo etapa, né? Tem que primeiro vencer o jogo, para depois ajudar a sua condição, de você ter a possibilidade de jogar para a vocação. Quando você deixou de ser jogador, você tinha esse pensamento de não, eu quero ser técnico? Ou foi um... como é que foi esse processo, essa transição, digamos assim, de você parar de jogar e resolver ser treinador? Ou você passou por uma fase antes de algum outro cargo específico? Como é que foi? Eu, na fase de atleta, já no final de carreira ali, eu parei, sei lá, comparando com os atletas hoje, que tem uma vida mais longa, eu parei com 34, mas ali, já nos 30 anos... Ah, eu também, eu tive um momento bom, eu também joelho, muitas lesões, então, é um momento certo, mas eu ali já, com 30 anos, eu já procurava muito estar conversando com treinadores, me informando, eu já notava muita coisa de trabalho, do que eu achava interessante, né? Você procura, porque eu passei por muitos treinadores ali e tive a oportunidade de passar com treinadores de muita qualidade, então, já, você já vai anotando algumas coisas que você pensa e já, assim, já me imaginava trabalhando como treinador ali, era uma coisa que eu já tinha na cabeça quando eu parasse de ser jogador, então, foi uma coisa que eu já vinha trabalhando como atleta dentro da quadra, já conversando bastante com treinador, passando algumas coisas que eles vivenciam, aí que eu já começava a fazer clínica, mesmo como jogador, e absorvendo e procurando todas as informações, para quando eu chegasse a esse ponto de parar para fazer essa transição, não estaria tão cru, né? Mas já com informações para que isso aí me auxiliasse, me ajudasse na minha preparação inicial com treinador. Vamos recapitular um pouquinho até essa fase de treinador, até para alguns entenderem um pouco do seu currículo. Você passou por aqui também, já há muito tempo atrás, aqui para o Joinville, mas qual foi os outros times que você acabou comandando até voltar para o Joinville novamente? Bom, eu fiz faculdade também de educação física, formado, pós-graduado, cursos de treinadores, que eu procurava estar sempre atento a essas situações, mas eu passei como treinador na equipe do Barueri, de Cinto Barueri, que nós também chegamos quase no final da liga, na primeira ano que eu participei, aí passei pela seleção brasileira, como treinador, como auxiliar técnico, como treinador da categoria sub-20, masculino, feminino, adulto, passei aqui por Joinville em 2006, 2007, aí pela Cortiana em 2008, aí de 2009 até 2012 eu estive na seleção brasileira, e aí 2014 fui para o Brasil Quirim, Sorocaba, e aí 2015, 16 e 17 em Joinville. E com essas também, treinador da seleção paulista e algumas outras seleções ali, que também trabalhei no universitário, com coisas que me deram bagagem para estar nesse momento que a gente passa hoje. Eu falei um pouco dessa parte de currículo, falei do Wander que já veio para cá e me voltou aqui para Joinville, ele está buscando essa fase final, por que eu fiz isso? Até amparado pela nossa diretoria, para dar uma notícia boa para o torcedor de Joinville, que é a continuação do Wander Acovino no projeto 2018 do Jack Crona, isso aí é um fato consumado, a renovação dele, porque assim, a gente sabe que no campo, naquela situação, perdeu está fora, ou então joga três jogos, está a mudança de treinador, e para mostrar que realmente, há muitos torcedores que ficam em dúvida, pô e aí, será que o futsal vai continuar ano que vem? Será que, então assim, essa é uma das notícias boas, só vou dar uma hoje, que é a renovação do técnico Wander Acovino, tem mais por aí, lá na frente, é lógico que vai ser melhor ainda, se a gente conseguir essa continuação, em relação a semifinal, mas a gente tem o técnico Wander Acovino, uma notícia em primeira mão, renovada para 2018, é bacana dar essa segurança para vocês também, né? É, assim, muito feliz, mas como você falou, é importante assim, você seguir um projeto, porque a gente, quando eu cheguei, foi em 2015, é equipe já montada, né? É, mas foi essa situação que eu passei em 2016, já com mais... Poder participar, poder juntar a equipe que você acredita, junto com a comissão, a diretoria, e eles acreditarem no projeto que é de médio e longo prazo, né? Então, a gente fica feliz de poder estar mais um ano com a equipe de Joinville, e lógico que você deve ao trabalho que a gente fez, principalmente do ano passado, mas do ano passado, com conquistas, com campeonatos, né? A Taça Brasil, a gente vai chegar entre os quatro também da Liga Nacional, Então, isso é importante para o projeto, para os patrocinadores, para toda a cidade, porque o trabalho é sério, o trabalho é correto, do que a gente pensa, do que a gente acredita também em categorias de base, então, a gente tem todo um trabalho que é feito junto com as categorias de base, para a gente aproveitar esses jogadores que vão subir, né? Então, a gente tem sempre essa preocupação também, para a gente formar atletas também da categoria de base aqui, que vão ser jogadores no adulto em 2017, 2018, né? E assim que vem, assim, então a nossa preocupação é essa, e feliz por estar mais um ano aqui com a equipe de Joinville. É uma notícia boa para o torcedor de Joinville, então, para segunda-feira, independente do resultado, não ter dúvida nenhuma em relação à quantidade de Joinville para 2018. É lógico, né? A situação de brigar ali por querer a classificação vai ser intensa, com certeza. Eu vou aproveitar aqui algumas perguntas, até para uma que mandaram em relação ao adversário da primeira fase, qual que você achou mais difícil, e vou emendar com uma pergunta que talvez não seja essa a mesma resposta, mas do Eduardo Alexandrino. O que achou da torcida do Foz Cataratas? Porque a gente teve duas situações, né? A gente teve agora a semifinal, e é o jogo do momento para a gente também, que é a semifinal, o jogo da volta, mas a gente teve um jogo também muito difícil, com o ginásio lotado lá contra o Foz, e a gente venceu, foi a única derrota do Foz na primeira fase em casa. Então, eu não sei se foi esse o jogo mais difícil, que a gente pode falar outro jogo da primeira fase, ou se todos foram difíceis, enfim, por um geral, mas já emendar com essa pergunta também do torcedores, que realmente são torcedores ferrenhos e ajudam muito o time deles, né? Assim, cada jogo acho que tem a sua história, né? Da primeira fase, poucos falam, mas assim, teve uma dificuldade muito grande, por exemplo, a gente ganhou de 1 a 0, mas foi contra o Guarapuava, logo no início da competição, a gente via de uma taça Brasil, e a gente teve muita dificuldade, assim, em que a equipe não conseguiu render, e a equipe do Guarapuava, assim, muito bem, que a gente fala, assim, que a gente ganha sem merecer, né? Então, foi um resultado, que são situações que acontecem também no esporte, mas assim, que a gente teve muita dificuldade, uma equipe que nem classificou, mas foi uma equipe que a gente teve muita dificuldade, né? Então, por isso que, assim, cada jogo tem sua história, e essa também é da equipe de Foz, na fase classificatória, por todas as diversidades que a gente enfrentou ali, acho que no momento do jogo, a gente teve um jogo empatado, com um jogador a menos, com uma expulsão, um pênalti, e você conseguir passar dessa situação, acho que com cinco minutos de jogo, no segundo tempo, a gente já tinha cinco faltas, então a gente passou 15 minutos com todas as situações, e conseguimos jogar bem, e conseguir a vitória, né? Que é um feito importante, são essas situações que a gente passou na primeira fase, e em relação à situação da confusão ali, a máxima é segurança você colocar, eu acho que, assim, o erro ali foi colocar a torcida no meio da torcida do Foz do Vasco, eu acho que tinha que ter separado um lugar pra eles ali, né? Porque, pô, viajaram... É que por mais que a gente espere paz em todo o lugar, a gente sabe que tem... Não, as situações acontecem, tem isso aí, é normal a gente vivencia essas situações, mas era só, acho que, separar e aí blindar ali com o policiamento, coisa que só foi depois de acontecer, quando parou, porque nessas situações, então a torcida foi lá, viajou 14 horas, pra você chegar lá, e é complicado, então, sim, não somos nós ali determinando, minha preocupação é dentro da quadra, mas, é, pra ficar nessa... atenção nessas situações, porque muitas vezes ali, você tá tirando a oportunidade de pessoas ali, tinha muita criança ali também, no momento, eles estavam ao lado da gente ali, então a gente preocupado, até torcedores do Foz, ali a gente tirou, os poucos colocaram dentro do nosso setor ali, do banco de reservas ali, pra que nada acontecesse com eles ali, e também torcedores, crianças de Joinville, que foram lá assistir, então, a preocupação, eu acho que é a segurança, isso aí é uma situação, que o clube, ele tem que se organizar, pra que não tenha esse problema, nós vamos ter o jogo aqui em casa, pode acontecer a mesma coisa, então, Tomás, e ligar as precauções, pra que nada ocorra, e que tenha só torcer mesmo, pra ver o jogo bem da paz. É, muitos perguntaram pra gente, em rede social, sobre isso, a gente vai fazer o papel de arquitetura, onde poder separar, se caso vier a torcida, se não vier, quem vier do Tercebo Foto, vai ter o seu lugar também, tudo dentro do protocolo mínimo, exigido pela Liga Nacional. O Jonathan Cambruso, parabéns pelo trabalho, que vem fazendo com o FlutuSol de Joinville, e que vem a tão sonhada, conquista da Liga. Essa pergunta que fizeram aqui, do Bruno Wessler, e também do Fir Zanetti, eu já praticamente sei a resposta, mas eu vou fazer, pra ele dar a resposta, que eles dois falam a mesma coisa, né? Caso passe para a final, qual que era o adversário que se preferia? Eu já imagino mais ou menos a resposta, mas eu vou ler a qualidade dele. o que eu quero é passar para a final, se vem do outro lado, a gente vai estudar como a gente fez agora, a nossa preocupação é agora, com o FlutuSol de Joinville. É, mas nem pensando nele, não estamos pensando no jogo de sábado aqui, que é o mais importante, até esse momento, né? que agora não tem mais para onde fugir, e só o resultado é que vai passar um ali, então para nós tem que ter a vitória no jogo normal, para depois, na provocação, a gente ter a possibilidade de jogar por empate, mas são outras situações também, mas o primeiro é o jogo, uma coisa de cada vez, e é isso que a gente também está procurando, passar para o atleta, para a gente não se desesperar, todas as situações, que a gente vem trabalhando no dia a dia, que pode acontecer, então você está preparado para tudo. O Emerson Luiz Bedeiros, grande professor, obrigado por todo o trabalho, e aí ele faz uma pergunta aqui, você que já passou pela seleção brasileira, eu vou deixar ele só em mols lençóis aqui, olha o que vocês estão fazendo com as perguntas aí, se o senhor fosse treinador da seleção brasileira, quem do Jeque seria convocado, e se fosse convocado? Agora esse problema aí do Martinho Xavier, o que eu faço é, que nossos atletas estejam bem o tempo todo preparados, para que eles tenham a oportunidade, para ir para a seleção brasileira, agora, a montagem da equipe, o que ele acredita de plantel, isso aí é com o treinador, e eu sei que com certeza, a gente teria jogador, com esses quatro que estão ali, não puderam atender a convocação ali, mas teriam agora, quem é uma coisa muito particular ali, do treinador, deixa essa pergunta para quem já viu. Mas é de nomes, a gente vai deixar para lá, Otamiro Fio, parabéns professor, o Alan Teles, ele fala assim, vamos renovar com o Fernandinho, ele joga muito, essa é a situação de conversa com diretoria, com certeza pela qualidade de jogador, é um atleta que o Vander gosta muito, que é o Fernandinho, e outros atletas também que a gente tem no evento. O Fernandinho, ele iniciou comigo, em Barueri, tem essa relação boa também, indicação, sei do potencial, teve problema agora, machucou, uma lesão séria, está jogando ali um pouquinho também no sacrifício, espero que a gente se recupere ainda até sábado ali, mas é um jogador de confiança, esse lado de renovação aí, a diretoria já sabe, já tem um caminho para ser feito, infelizmente as nossas competições, elas terminam exatamente quando termina o contrato dos atletas, são situações que a gente passa, e os atletas também ali, então, é fazer com calma, com cautela, sem precipitar, e que agora o momento é de pensar nesse jogo de sal. O Cléber Ranjan, bastante conhecido da gente também do Putsal, ele pergunta assim, sabemos que a estrutura organizacional faz a diferença no trabalho técnico, na sua opinião, qual o diferencial do momento em que você vive no Joinville, para outras equipes que já treinou, você consegue fazer um tipo de comparação, ou onde passou, foi sempre uma organização de estrutura muito boa? Eu tive o privilégio de trabalhar em equipes que me dão uma estrutura boa, de qualidade, lógico, só para uma coisinha ou outra, mas, são situações que você vai se ajustando, que você vai acertando, mas, assim, passei, aqui na primeira passagem aqui, agora já, assim, a diferença a gente vê muito grande, a gente tinha um problema de fisioterapia, dessas coisas, então, você vai ajustando, vai melhorando, condição também de, por exemplo, você não tem uma academia, quando você não tem um clube que ajusta, então, muitas vezes, no início, você tinha essas dificuldades, você tinha que procurar algum lugar, fazer parceria, é o que a gente tem hoje ali, então, essas condições são, são boas hoje, que favorecem, como eu passei também em Sorocaba, na Cortiana, que tinha todas as escrituras, assim, não posso reclamar, assim, mas, sempre que eu posso, ajudar, a melhorar, do que eu acredito que falte, as coisas que, a gente, precisa melhorar, e principalmente, para estar, auxiliando os atletas, para que eles estejam, toda a condição do mundo, do jogo, estarem bem preparados, e é essa, essa situação, que é o que a gente vai sempre, se preocupando, e aí, a, 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 a parte, da diretoria, que vem sempre trabalhando, para ter sempre, algo mais, ajudando, nesse sentido, a gente, desde o ano passado, tem a parceria agora, com o, 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 com o Jack, que hoje não trabalha, mas com certeza, já já vai estar de novo, aí no, no, no trabalho, com a gente, convendo com a gente aqui, e que passa por essas situações, assim, e é pertinente a pergunta, que ele fez. Ah, com certeza que é bom, a evolução, e a gente vê, muitos times evoluindo, e aqui não passa, não é diferente, é a tentativa de melhorar, sempre, Arthur Miguel Léo, você é o cara, o, o, o Rodrigo Francisco, aqui fala, torcedor do Foz, né, ele fala das dificuldades, para sábado, quais são as dificuldades, para sábado, e qual as maiores armas, dessa equipe do Foz, né, acho que ele vai segurar, vai passar para o time, né, mas é um time realmente, bem, como os outros, bem difícil de se jogar também, né. É, é uma equipe, bem encaixada, vocês viram bastante, assim, é uma equipe que joga, com o goleiro bastante, tem uma reposição muito rápida, né, então, são situações que a gente, tá, tá planejando, jogadores individualmente, muito bons, né, convocado, Daniel, o Triogian, também, né, que foi para a seleção, então, são jogadores que estão mostrando, que tiveram oportunidade no clube, e, e que não é à toa, que estão entre os quatro também, como nós ali, então, que a gente muito fala, muitos grandes caílios, eu acredito no trabalho, que todas as equipes fizeram, e por merecimento, estão entre os quatro, né, como falaram, uma equipe, vai ser inédito, uma equipe dessas quatro, que podem conquistar o título. até o Alisson Nascimento, aqui, ele fala uma situação, né, parabéns professor, pelo excelente trabalho, e, sucesso 2018, né, a gente falou aqui, já da renovação dele, para 2018, sou o técnico da base do Foz, o Alisson fala aqui, e meu atleta convocado para a seleção brasileira, sub-17, onde o teu auxiliar, o Daniel, será o técnico da categoria, minha pergunta será, em relação à proposta do jogo, vejo que tem plantel fantástico, a proposta da sua equipe, será marcar alto, isso é uma situação também, de marcação, que eles estão querendo pegar, de informação, mas aí depois eu vou emendar também, com uma situação de base, que é bem importante, que o Alisson perguntou aqui, outros já comentaram, sobre a base também, e você já falou isso antes, essa relação da base, até teve um comentário, de um torcedor ali, que a base acabou eliminando o Jaraguá, no JASC, Jogos Abertos, representou o Joinville, com o sub-20, e ficou na quarta colocação, nos Jogos Abertos, é uma base muito forte, e tem esse trabalho, você e o Daniel, essa relação bastante importante, o auxiliar, o técnico da base, que é técnico da seleção também, que é bem importante, justamente no que você falou antes, de base subir para o profissional, né? É, bom, a primeira pergunta lá do... Do marca alto. É, isso aí é, cada jogo, a gente teve as experiências, o que foi bom, o que não foi tão bom, do que a gente acredita, e pensa no jogo, do que também a gente vai propor, então, são situações que a gente vai ver, dentro do jogo, que a gente espera poder, estar fazendo as coisas, as coisas que a gente acredita, como foi o nosso segundo tempo, acho que o nosso segundo tempo, foi muito bom lá, de correr riscos, e de criação, a gente criou bastante oportunidade ali, é, mas infelizmente, no nosso melhor momento, a gente não conseguiu, faz parte do jogo ali, criar uma vantagem, e eles foram muito felizes ali, fizeram 2x1, conseguiram sustentar, então, vai ser um, espero que seja um outro jogo, com, que a gente consiga, colocar o que a gente pensa, acredita, e que os atletas, vão colocar ali, dentro do jogo, em relação a, na base, trabalho de base, o que a gente faz, a gente tem 15, 17, e 20, né, o, 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 o auxiliar, treinador da equipe, sub 20, mas que já trabalhou no 17, então conhece todos esses meninos, então, o que a gente procura sempre fazer, é trazendo ele sempre, para, para, para estar treinando, com o adulto, né, então, isso é um processo, desde que eu cheguei aqui, em 2015, que a gente vem fazendo isso, trazendo sempre os atletas ali, é, para estar treinando, e vou trocando, né, para que todos eles, do sub 20, passem pelo, pelo treinamento aqui, com a equipe adulta, que eles conheçam, que eles trabalhem, que eles vejam, e que o trabalho também, ele, ele é, bem ligado, é assim, o atleta que vem do, do sub 20 para o adulto, ele já tem uma noção, do que se faz, do que se trabalha, como é feito, das jogadas, das movimentações, para que isso aí, facilite ele, então, isso é uma integração, do, o Daniel, com o Daniel, e da categoria de base, para que esses atletas, já vinham preparados, e, eu acho uma coisa boa, que também foi esse ano aqui, a gente, é, colocou a equipe sub 20, para jogar a Copa Santa Catarina, verdade, que é um campeonato, que é jogado também, por adultos, então, eles tiveram uma vivência, muito boa, sofreram no início, é normal, parece normal, maturação ali, e, e, um classificado, para a semifinal, da Copa Santa Catarina, ali, isso é importante, e que, como, os jogos abertos, já caí bem, na data, que a gente ia, jogar, a semifinal da liga, então, a gente, é, preferiu levar, a equipe do, do sub 20, preferiu não, não tinha como, a gente fazer, de outras coisas, então, a gente escreveu, é, atletas do adulto, e do, do sub 20, para que eles não representassem, e, fizeram uma, ótima campanha, ali, chegando, entre os quatro, uma grande vitória, ali, contra Jaraguá, mas, que, não acredita só nisso aí, né, que o trabalho segue, que as situações seguem, e, que, a gente, tá, vendo uma perspectiva, uma perspectiva muito grande, né, desses meninos, que estão, estão aparecendo ali, ali, muitos ali, são o primeiro ano, de, de sub 20, não é isso, tem uma perspectiva muito, muito grande, mas, é um trabalho já feito, um, um, um bom tempo, aqui, nas categorias de base. Antes da gente encerrar, né, já tá quase, já no finalzinho, teve aquela pergunta lá no começo, se não me engano, tá do Kevin, Silvio, que manda aqui, boa sorte, fala sobre estadual, dá pra pensar em estadual, ou, vamos no, só no Foz agora? não, hoje, o foco é o, é a Liga Nacional, é o Foz do Iguaçu, passando isso aí, no domingo, a gente já começa a pensar, no outro mata-mata que a gente tem, que é o, já sabe o, que é o equipe, que a gente já jogou bastante também, mas, nesse momento assim, não dá pra gente falar muita coisa, sobre isso, a cabeça, hoje, tem que estar num foco só, que é o, que é o Foz do Iguaçu. Excelente, então, um abraço pro pessoal que tá mandando mensagem, a gente vai encerrando, que é o Felipe Dolor Soleta, Eduardo Olimpio, o Diego Cousin, fala sobre a preferência da final, ele até já respondeu aqui, depois ele se pode acompanhar, né, que ele falou, primeiro, vamos pensar aqui pra depois, pensar na final, o Arthur Miguel, o Alan Telles, né, que falou na estratégia, que ele comentou ali, deu uma pincelada sobre a estratégia, então, novamente, obrigado à Liga Nacional, Ivander, obrigado, boa sorte, a gente tem um treino daqui a pouco aqui, daqui a pouco o Foz também vai treinar na tarde, vai treinar amanhã, a gente encerra essa preparação amanhã, porque o jogo é 13 horas, dentro do sábado, a gente tá com os ingressos aí, o primeiro lote de ingressos antecipados esgotados, a gente vai ter mais um lote no dia do jogo, até pra favorecer, muita gente pergunta sobre isso, mas até pra favorecer, aquele que não pode comprar antecipado, vem na hora do jogo e compra, bilheterias abertas a partir das 10 horas, e, boa sorte, foco total, e que vença o melhor, lógico que a gente prefere que seja a gente, É, obrigado, e o que a gente sempre procura trabalhar aqui, a equipe joga, eu procuro sempre, ter um papo de jogo, que a equipe tenha posse, mas que joga, que brinde o público que vem assistir, que seja na televisão, com um grande jogo, com um jogo de uma equipe que procura sempre a vitória, lógico que só vai passar um ali, a gente espera que o melhor mesmo, é que vença, e com justiça lá, passe pra fase finalista, sabe que muitas vezes não é assim que acontece, situações que acontecem dentro do jogo, dentro da partida, mas que passe, que seja um grande jogo, que fique só dentro das quadras, pelo que foi no primeiro jogo, o jogo dentro da quadra, foi bem bacana, bem bonito, digo de uma semifinal, e que a gente possa fazer também um grande jogo aqui, e lógico, que a gente possa passar, e conquistar o nosso objetivo, que é estar na final, valeu, pessoal, valeu, a gente agradece o pessoal da Liga, o Ricardo, o Pedro, todo o pessoal da comunicação, que nos favorece, ter essa possibilidade de aproximar, o ídolo com o torcedor, a gente vai continuando, amanhã tem o técnico Fernando Malafaia do Açoe, você acompanha também, no Facebook da LNF, a Liga Nacional de Futsal, um abraço a todos, e até a próxima!